Então eu vou socar, tudo bom? Se alguém me explica alguma novidade, comer Bom dia, tudo bem gurias? Como é que vocês estão? Gente, eu tô só na preguiça hoje Ontem eu fui dormir mais cedo, pensei Hum, vou dormir mais cedo pra eu acordar mais cedo e mais disposta Já não tô bosta nenhuma Ai gente, de manhã eu sou terrível, meu Deus do céu É muito difícil pra mim acordar cedo, ficar disposta, me localizar, ligar meu GPS Vai um tempo Meu Deus Estamos aqui, eu sozinha, o Bruno já saiu, o Bruno tinha reunião Já saiu, foi trabalhar e eu tô aqui o quê? Tomando café Pra variar, eu e meus bolinhos Esse daqui é um bolo de abacaxi E aí hoje eu fiz um suco de uva De uva não, de ameixa É muito bom É uma delícia esse suco de ameixa Então gente, vou aqui tomar meu café e fazer o vlog do dia Gravar pra vocês o vlog do dia que eu sei que vocês amam, né? Eu posto vários conteúdos aqui no canal Não dá nem metade das visualizações que dá nos vlogs Então eu vou socar o vlog mesmo Quero ver todo mundo assistindo Então tá, gente, vou tomar meu cafezinho e daqui a pouco eu volto Gente, vocês piscaram e já é hora do almoço É porque de manhã aqui em casa eu não faço muitas coisas assim legais pra mostrar pra vocês De manhã geralmente eu fico mais no computador Trabalhando e fazendo minhas coisas pra que à tarde eu possa gravar vídeo Fazer outras coisas que eu preciso Então dá uma perdoada aí Porque, né, de manhã não gravei muito pra vocês Só gravei meu café da manhã Mas agora estou preparando o almoço Que eu fiz marmitas, né? Vocês já acompanharam aqui no canal o vídeo de marmitas E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo Olha só, eu peguei a batata que eu deixei na geladeira Já cozida, cenoura, beterraba E agora eu faço grelhadinho, gente Aí eu esquento assim na frigideira E faço... Nossa, o cheiro tá uma delícia E faço grelhado, não coloco óleo, não coloco nada É só pra esquentar Tá bem bom Obrigada, amor, pelo barulho Eu peguei pra aqui Aí eu coloco aqui na frigideira, ó E esquento e deixo ficar grelhadinho Que a pouco vai ficar pretinho, sabe? Assim, de grelhado Delícia, hein? Aí agora temos macarrãozinho Carne moída Legumes grelhados E saladinha de cenoura e beterraba Delícia, olha que prático já deixar tudo Tudo bom? Que prático já deixar tudo pronto Gente, eu tava super ansiosa Pra receber os fatolivros novos E mostrar pra vocês Que agora na Laço de Vento Já vou deixar o arroba aqui embaixo Pra vocês conhecerem A gente tem a opção de capa personalizada E também da página de abertura Então agora, além de colocar a capa A gente faz todo esse layout Coloca desenho Coloca o nome Escreve o que vocês quiserem E também tem a página de abertura Olha que coisa mais gracinha, gente Esse fatolivro é da Laura Dos primeiros meses Então aqui tem a página de abertura E aí tem os primeiros meses da Laura Bem bebezinha Olha, ainda na barriga da mamãe Que coisa mais gostosa, gente Então aí fica assim Na parte do dorso Olha que bonito Então se você quiser arrumar Os seus fatolivros assim Ele fica bem certinho Laura, primeiros meses O balãozinho Olha como fica lindo E aí aqui atrás Você pode colocar uma foto Mas foi a mamãe da Laura Que escolheu colocar só a textura Então a gente colocou bolinhas Achamos que ficou lindo Lindo, lindo Gente, impecável E essa é a Laura com 5 anos Sim, gente É a mesma bebê Acreditem E aqui já é a Laura com 5 aninhos Aí a festa dela foi da pequena sereia Porque Laura é ruiva, gente Olha que coisa mais linda Que boneca essa menina E aí a festa dela foi de 5 anos De pequena sereia A gente também fez a capa personalizada Aqui, ó Laura, 5 anos E atrás foi de cauda de sereia Olha que coisa mais linda, gente Ó E olha a capa dela, gente A página de abertura Ó, 5 anos Aí a gente fez todo personalizado, né Com a pequena sereia Olha que boneca, gente Ela é muito linda Olha essa festa que ela teve Que coisa mais linda Muito maravilhoso, né E aí você pode acrescentar Quantas páginas você quiser Tá bom, gente? Ó A mamãe dela adicionou várias Várias páginas Várias fotos também Olha que graça aqui, gente Fica incrível E também, além da Laura A gente tem o batizado da Milena E da Melinda Que são duas irmãs Mas que elas têm idades diferentes E aí, como elas não tinham fotos juntas A gente colocou as fotinhas separadas Por isso que ficou assim Aí ficou nossos batizados Olha que coisa mais linda isso, gente Olha que gracinha Nossos batizados Milena e Melinda Atrás também Ela não quis colocar foto Mas você pode colocar se você quiser E olha que bonita a página de abertura Com a igreja Como fica lindo, gente E aí aqui Então tem o batizado de uma delas E aí Depois Depois Aqui teve mais fotos E aqui teve o batizado da outra irmã Então teve o batizado das duas E a mamãe quis fazer os dois batizados no mesmo álbum Por isso que ficou juntinho Olha que graça, gente Ficou muito bonito Deixa eu mostrar pra você Olha aqui Dá pra fazer uma página panorâmica Assim, ó Com a família inteirinha No álbum todo Fica simplesmente incrível, gente Incrível, incrível, incrível Olha que foto gostosa, gente Que neném mais linda Aí essa daqui É a bebê que foi batizada primeiro Que daí cresceu E daí teve outro bebê Então se vocês quiserem saber valores Se vocês quiserem encomendar o seu álbum Pode ser foto de celular Pode ser foto de fotógrafo Pode ser foto de viagem Pode ser a foto que você quiser Tá bom, gente? Vou deixar pra vocês o arroba aqui Que é a Laço de Vento Lá no Insta E aí lá tem o link do WhatsApp Tá? Na bio do perfil tem o link do WhatsApp Vocês podem solicitar um orçamento por lá Pra ter um álbum lindo desses Pra vocês também Me diz como que faz Pra não deitar e dormir Com esse tempo Me diz Alguém me explica Olha que tempo gostoso pra dormir, gente Pena que não é a nossa realidade, né? Bora trabalhar Alguma novidade De que a minha penteadeira tá Uma bagunça Não, né? Nenhuma novidade Mas eu tenho que organizar Gravar recebidos pra vocês Gravar nos stories Alguns recebidos aqui, ó O Boticário O Avon Até Sorine, gente Olha que legal Então eu tenho que gravar pra vocês Hoje eu estou monocromática Hoje eu estou com o lookito todo cinza E aí, gente Agora eu vou me arrumar rapidão Porque eu quero gravar favoritos de janeiro Sim, ainda dá tempo Me digam que sim, pelo amor de Deus E logo semana que vem Quero gravar favoritos de fevereiro Que aí eu coloco vídeo em dia, né? Então eu vou gravar Eu vou escolher em média Uns dez produtos pra mostrar pra vocês Pra não ficar assim Um vídeo tão, tão, tão longo Sabe? Então é isso Vou me arrumar aqui Hoje teve recebidos também Da Eudora Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Mas esse daqui é recebido de hoje E isso tudo aqui é recebido só de fevereiro Que eu não tenho nem onde colocar Então enquanto eu não gravo o vídeo Vai ficando sempre no cantinho Depois eu guardo Nas gavetas Ou não Então, gente Vou me arrumar aqui Fazer uma make bem basiquinha Rapidão Só pra gravar pra vocês O favoritos Love is like a rollercoaster But I'm trying to hold on I don't want it to stop Even though we fight sometimes And it feels like a war zone I still care about us How do you move on When everything goes wrong I'm trying to find a way To get you out of my head Don't know how to cope With being so broken Gente, gravei vídeo, fiz essa make, bem basiquinha, né, mas agora chegou a hora do quê? De tirar a make, porque não vou mais fazer nada, não vou mais gravar, não vou ficar de make em casa não, não gosto. Então, bora lá limpar a pele, vou começar com um sabonete mesmo, quando a minha pele tá assim mais carregada, com make, com base, com rímel e tal, eu sempre lavo o rosto com um sabonete, né, pra tirar a maquiagem, e aí depois eu venho com demaquilante, tônico e tudo. Então, bora lá no banheiro. Gente, agora sim, terminei o que eu tinha de gravações e tal, então já tô aqui na cama, mas não pensem que meu trabalho terminou. Tem muita coisa pra fazer aqui pelo celular, inclusive tenho que mandar meu pedido da Natura, e se vocês não sabem, o que é muito difícil se você acompanha aqui os meus vídeos do YouTube, do meu canal, eu abro espaço pra divulgação de consultoras de beleza lá no meu Instagram do Produtinhos da Tami, e também aqui no YouTube. Então, se você quer ser divulgada, se você é uma consultora de beleza dessas de revista, Avon, Natura, o Boticário, Eudora, quem disse, Berenice, Rinode, Mary Kay, se você for uma consultora dessas marcas e você quiser ser divulgada, me chama lá no direct do Instagram que a gente conversa, eu te explico como que funciona pra eu sempre divulgar vocês, vocês podem ver que eu tenho divulgadoras que estão comigo há muitos meses, né, a Thalita é uma delas, então assim, eu estou há muito tempo com a Thalita, já vai fazer uns seis meses que eu tô com ela, ela é da Natura. Então, por exemplo, a minha vaga da Natura não está aberta, eu não abro mais de uma vaga por marca, tá, gente? Mas, por exemplo, hoje, neste exato momento, eu estou com vaga aberta pro Boticário, pra quem disse Berenice e pra Rinode. São essas três marcas que eu estou com vagas abertas, então eu tô sempre, assim, intercalando mesmo as marcas e as consultoras. Então, se você tiver interesse, é só me mandar o meu direct falando, Tami, tem vaga pra tal marca? Ou ficar sempre de olho lá nos meus stories, porque eu sempre divulgo também as vagas que abrem lá nos stories, tá bom? E aí eu faço a divulgação para os meus seguidores, pra que os meus seguidores comprem com vocês, é assim que funciona, sabe? Enfim, se você tiver interesse, você me manda mensagem, a gente conversa melhor e eu te explico todos os detalhes. Gente, vamos fazer pão de queijo aqui em casa. Eu vou fazer esse pão de queijo do mestre, ó, inclusive, pra quem for aqui de Vila Velha, Vitória, já tem o contato aqui do WhatsApp do pessoal, aqui tem o arroba, ó, pão de queijo mestre artesanal, do mestre artesanal, e ele é um pão de queijo premium, tá, gente? Gente, então ele vem recheado, tem o tradicional, tem de goiabada, cascão, calabresa, frango, doce de leite, alho poró com cream cheese, Nutella e bacon com cheddar. Esse daqui é de alho poró com cream cheese, vem 10 unidades aqui no pacotinho, então a gente vai fazer agora pra comer. Ficou prontíssimo o pão de queijo, olha que bonito, gente. E tem alguém já que... Sai daqui, minha filha, tá doida? Vai roubar meu pão de queijo? E eu e o Bruno, a gente tá assistindo essa série aqui, ó, Vis a Vis. Deixa eu ver se eu consigo gravar aqui. Ah, aqui, ó. A gente tá assistindo Vis a Vis, estamos no começo, no terceiro episódio da primeira temporada ainda, mas a gente tá gostando bastante. Então estamos aqui de boa, já tô até de pijama, mas depois vou dar uma saída. Mesmo que já coloquei pijama, depois vou me trocar. E aí a gente vai comer agora o pãozinho de queijo de alho poró e cream cheese, e a dona Pérola está aqui prontíssima pra ganhar um pedaço. Gente, já estou aqui, deixa eu pegar foco, né? Já me troquei, ó, tô aqui com uma roupitinha. Agora eu vou lá na casa do pessoal da igreja, às vezes a gente se reúne, então hoje o pessoal me chamou pra ir pra lá, então a gente vai tudo lá na casa do Mateus. Aí se der eu gravo um pouquinho pra vocês, mas como eu falei, quando a gente tá em turma, assim, eu não gosto de gravar muito, porque eu não sei se as pessoas querem aparecer ou se não querem, mas se eles quiserem eu gravo pra vocês. E é isso! Nem passei maquiagem, nem nada, a gente só vai lá pra ficar um pouquinho junto. E é isso, bora! Gente, já cheguei em casa, já estou. Estou novamente de pijama prontíssima pra nanar. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever aqui no canal e também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Tem vídeo de segunda a sexta, hein? É muito conteúdo, então se inscreve e também me segue lá no Instagram, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau! E o Bruno tá fazendo um... Tuts-tuts-tuts-tuts aqui com a lanterna que eu pedi pra ele acender pra gravar pra vocês.